Música 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 Cadastranha? 10 aí, 1 ano 17 é uma missão É uma missão É uma chegadinha pra voar aí Com o La..... Cultura meira e sa ... cento de cenar a viria aí Quando venha o caminhão, ele desceu na labira A gente estendeu assim, super novos Vamos ver se ele vai pegar para a esquerda ou para a direita Segura, segura Pegou para a esquerda, vai Você sabe que tem um peda ali Passa né Vai Vamos ver 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 Ok Vamos ver Caiu, caiu Caiu, caiu Então vai, vai Cuidado pela possibilidade do trem Na acervação Copau Eles saíram no sentido bope Caíram lá na frente O pessoal está indo a pé Eu estou voltando que não dá pra passar com a viatura Dois de moto Sem capacete Não, negativo Quando a gente estava descendo aqui A gente só viu praticamente o vulto Voltando e pegando aqui a linha Em alta velocidade O garupa está de camisa branca Foi a única coisa que deu para perceber Eles saíram margeando a linha Aqui da estação de trem sentindo ali Atrás do bop Ok A moto é vermelha Filope vermelho E o garfo de branco O banco é completo e entrando no meio da linha O trabalho da linha Deixa lá para o lugar do galo Do galo Está cruzando o trem vai descer aqui Do lugar do galo Tem como vocês pegaram noção Da estação do galo Positivo Positivo Da estação do Igafó Sentindo galo O galo O galo está chegando No final aqui Dos viventes Tudo com os viventes Tudo com os viventes Atenção do Igafó шаяia Atenção do Igafó Ou que o galo Não ries acrescentou O galo O que é bem? O que é? Ah, fila! A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, desci, desci vai o pedido aqui com o AGDN Agora, carvalho taxado Ok, desci, 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 desci. Ok, desci, 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 desci. Ok, desci, 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 desci. Ok, desci. Ok, desci, desci. Ok, desci. Ok, desci, desci. Ok, desci, desci. Desci, desci, desci. Ok, desci, desci. Desci, desci. Desci. Desci, 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 desci, desci. A rua Bela Vista de Leite, 100 metros de leite, a terra é essa, é o próximo Só para, eu só vou ver o treino ali em baixo, só para mostrar o que eu fui, eu queria que eu vou ver aí como eu estava conduzindo, eu vou entrar em São Catarina Ok, eu só vou saber desse, do que eu estava aqui, é que eu estou com o meu pai e eu Eu vou ouvir o treino, só correr aí ao hospital Fíada, como é que eu vou ver aqui em nosso hotel, eu vou dar para a família, mas não nichts, não sei se eu nãofter tego aqui, ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok E aí, eu imagino que você está fazendo choco aqui. Obrigado.